E tu és meu E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei Somente em ti descansarei A crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu Oh 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 A voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão E me guiará E me guiará Se estou secado pelo medo Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu E ame pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor em tua presença D'o-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.